Let's go MC Panzinha Tá namorando e me quer Deve tá achando que sou uma qualquer Não sou desse tipo, não me achei no lixo Pra ficar comigo tem que ser desimpedido Só se for castigo, tu cheira a perigo E se tu faz com ela, vai querer fazer comigo Então vaza, botador de gaia Então vaza, botador de gaia Nem tu me pagando, eu vou ser tua virraia Então vaza, botador de gaia Nem tu me pagando, eu vou ser tua virraia Nem tu me pagando, eu vou ser tua virraia MC Panzinha Tá namorando e me quer Deve tá achando que sou uma qualquer Não sou desse tipo, não me achei no lixo Pra ficar comigo tem que ser desimpedido Só se for castigo, tu cheira a perigo E se tu faz com ela, vai querer fazer comigo Então vaza, botador de gaia Nem tu me pagando, eu vou ser tua pirraia Nem tu me pagando, eu vou ser tua pirraia Então vaza, botador de gaia Nem tu me pagando, eu vou ser tua pirraia Nem tu me pagando, eu vou ser tua pirraia O mundo gira, vacilão Tucado baixo, solta o batidão Vaza, botador de gaia Nem tu me pagando, eu vou ser tua pirraia Nem tu me pagando, eu vou ser tua pirraia Let's go MC Panzinha Tá namorando e me quer Deve tá achando que sou uma qualquer Não sou desse tipo, não me achei no lixo Pra ficar comigo tem que ser desimpedido Só se for castigo, tu cheira a perigo E se tu faz com ela, vai querer...